O amor se pegou e não descansa e quando não pegou Aquela criatura saiu na noite à procura Batida no meu coração da vista escura E pego eu, me entrego e fui Será que ela quererá? Será que ela vai ser teu sonho? Será que você não consegue? Será que você não consegue? Será que você não consegue? E as garras extraordinárias Entra no meio, onde ela flui? Será que ela evolui? Será que ela evolui? Será que você me inclui? Tenho que pegar, tenho que pegar Essa criatura Tenho que pegar, tenho que pegar Tenho que pegar, tenho que pegar Essa criatura Tenho que pegar, tenho que pegar O amor se pegou e não descansa e quando não pegou Aquela criatura saiu na noite à procura O batida no meu coração da vista escura E pego eu, me entrego e fui Será que ela quererá? Será que ela vai ser teu sonho? Será que meu plano é bom? Será que eu não tô? Será que você não consegue? E as garras extraordinárias que estão nos meios? Onde ela flui? Será que ela evolui? Será que ela evolui? Será que ela evolui? Será que eu estou me inclui? Tenho que pegar, tenho que pegar Essa criatura tenho que pegar, tenho que pegar Tenho que pegar, tenho que pegar Essa criatura tenho que pegar, tenho que pegar Com amor me pego